Sete horas e nove minutos agora, um juiz de Campo Mourão e a esposa. Atenção, os dois foram condenados e vão ter que devolver dinheiro aos cofres públicos do Paraná. Fábio Guilhem quer dizer que a esposa era a funcionária fantasma do juiz. Não basta todos os benefícios que alguém com a carreira de juiz tem. Era preciso empregar a esposa como funcionária fantasma. É isso, Fábio? Bom dia. Era isso mesmo, Riva. Muito bom dia pra você, bom dia pra todos. A primeira vara cível de Campo Mourão condenou o juiz por improbidade administrativa. Segundo a decisão, segundo a sentença, o juiz empregou a esposa por 16 meses como funcionária fantasma dele no gabinete de juiz. O valor do salário, que é essa servidora aí, né, que esse cargo que foi criado pra ela, o valor que ela recebia não foi divulgado e não está na sentença também, Riva. Esse juiz de Campo Mourão, então, ele vai ter que devolver todo o dinheiro aos cofres do Paraná, ele e a esposa. Ela, claro, perdeu o cargo, o cargo que nunca existiu, porque ela era considerada uma funcionária fantasma no gabinete do juiz de Campo Mourão. E ele vai ter que devolver aí todo esse dinheiro. A decisão saiu ontem, foi decidida, então, pela primeira vara cível de Campo Mourão. O que mais chama atenção na decisão, Riva, é que com o juiz não acontece nada. Ele só vai ter que devolver o dinheiro aos cofres públicos. E foi comprovado aí, durante o processo, que ela era, sim, funcionária fantasma e que recebeu o dinheiro de forma irregular. A sentença correu em trânsito julgado, ou seja, ele não pode mais recorrer, nem ela, Riva.